Eu vou falar pra vocês desse vestido da marca da Jimmy. Me apaixonei por ele, escolhi um pra mim. Ele é assim, ele é confeccionado num crepe, com uma modelagem retinha, com excelente caimento ao corpo. Na parte da frente, ela tem essa estampa preta e branca com essas leves flores em tom coral, vermelha. E na parte de trás, ele é lisinho. Ele tem a modelagem um pouco mais comprida atrás, então dá um caimento melhor pro vestido. E na parte da frente, ele é um pouquinho mais curto. Ele é certinho no corpo, mas ele não marca nada, porque ele tem um excelente caimento. E se você jogar uma rasteirinha, um calçado mais dia a dia, ele fica um modelo que pode ser usado mais no dia a dia. E se você jogar um mega salto, ele fica lindo pra alguma ocasião especial. Amei esse vestido lindo, aposto a certa pra tudo que é ocasião.